Olá, tudo bem? Você, viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, aqui é o seu lugar. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo, ok? E hoje nós temos uma homenageada muito especial aqui no canal. Malu Mader, a estrela cheia de carisma e talento, completa aniversário hoje, dia 12 de setembro. E claro, ela não poderia deixar de ser homenageada aqui porque eu amo Malu Mader. E daqui a pouquinho, depois da vinheta, vocês vão saber várias coisinhas sobre a vida e a carreira de Malu. Então, sai daí! Maria de Lourdes da Silveira Mader nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1966 e é uma atriz brasileira que a gente ama. Descendente de libaneses, luxemburgueses e portugueses, aos 10 anos, Malu foi levada pela prima Maísa, namorada de seu irmão mais velho, para assistir a peça Capitães da Areia, um clássico de Jorge Amado. E foi ali que ela decidiu atuar. Em 1982, aos 15 anos, inscreveu-se no curso para atores do Teatro Tablado, dirigido por Maria Clara Machado. E uma de suas professoras foi a atriz Luíze Cardoso. No final daquele ano, de 1982, fez a sua primeira encenação na montagem de Os Doze Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato. E foi através dessa peça que Malu chamou a atenção do diretor Denis Carvalho, que logo a convidou para fazer parte do elenco de Eu Prometo, novela escrita por Jeanette Clare, exibida às 10 horas da noite, no ano de 1983, onde ela interpretou Doris Cantomaia, uma das três filhas do casal interpretado por Francisco Cuoco e Dina Sfati. As outras atrizes que faziam Irmãs da Malu eram vividas por Julia Lemertes e Fernanda Torres. Vocês já imaginaram esse trio de atrizes novinhas, início de carreira, que se tornaram hoje atrizes que a gente admira tanto e sabe o talento descomunal que elas têm? Eu fico imaginando essas três interpretando, ainda cruas, personagens escritas pela Jeanette Clare. Deve ter sido um deleite. A estreia de Malu, então, aconteceu aos 16 anos, na novela Eu Prometo, da Rede Globo, que foi a única emissora de TV aberta a quem ela prestou serviços até hoje. E até o fim daquela década, a Malu emendou diversos trabalhos. Já no ano seguinte a Eu Prometo, ela fez Corpo a Corpo, sua primeira trama de Gilberto Braga, em 1984, onde interpretava Bia. Já em 1985, fez Titi Titi, de Cassiano Gabus Mendes. Em 1986, interpretou a sua primeira protagonista na minissérie Anos Dourados, um presente do Gilberto Braga, que se encantou por ela naquele personagem, tornando-a, assim, a musa do autor. Ela fazia a romântica lurdinha, uma jovem dos anos 50, que, por cair nas graças do Gilberto Braga, a apresenteou com diversos outros bons trabalhos ao longo de sua carreira. Em 1987, então, a Malu interpretou Glorinha da Abolição, na novela O Outro, do Agnaldo Silva. E em 1988, veio a primeira protagonista em uma novela, a bela e vingativa analista de sistemas, Cláudia, na novela Das Reis, de Walter Negrão. E fez de Malu uma presença cobiçada na telegramaturgia, tanto por autores, quanto por diretores e também pelo público, é claro. Malu termina, então, a década de 80 com mais uma protagonista, a modelo Duda, da novela Top Model, escrita também por Negrão, junto com Antônio Calmon. Na década seguinte, Malu começa encarnando a ingênua Márcia em nova parceria com Gilberto Braga, na novela O Dono do Mundo, de 1991. E mais uma vez de Gilberto Braga, ela ganha a alienada protagonista Maria Lúcia, da Elogiada, e ótima minissérie política Anos Rebeldes, exibida em 1992. Em 93, a Malu troca de personagem com a Carla Marins, na novela O Mapa da Mina, de Cassiano Gabus Mendes. Cansada de interpretar sempre a mocinha pura e boba, ela faz Wanda, ainda uma mocinha, porém bem biscate. E a personagem Elisa, antes destinada a ela, fica a cargo de Carla. Malu se divertiu na pele de Wanda, embora a novela não tenha feito sucesso. Após O Mapa da Mina, Malu só voltaria às novelas após seis anos, em 1999. Porém, nesse período, entre 1994 e 1998, ela se dedicou a trabalhos muito interessantes, como as ótimas séries A Comédia da Vida Privada, baseada na obra de Luiz Fernando Veríssimo, e A Vida Como Ela É, baseada nas crônicas de Nelson Rodrigues, em quadros exibidos no programa Fantástico, na qual participou de diversos episódios em diferentes personagens. Desafio para Malu, que a cada novo episódio, nos mostrava sua versatilidade como atriz. Também fez o seriado A Justiceira, onde interpretou a policial Diana, e a minissérie Labirinto, na qual encarnou a prostituta Paula Lee, uma das primeiras prostitutas de várias, que ela viria a dar vida. Retornou, então, às novelas em Força de Um Desejo, mais uma do Gilberto Braga, dessa vez em parceria com o Auxílio Nogueira. Nessa trama, a Malu vivia a elegante cortesã de época, Esther Della Mari, um dos marcos na sua carreira. Em 2003, o Gilberto escreveria especialmente para a amiga Malu, a produtora musical Maria Clara Diniz, protagonista da novela Celebridade, que até o momento é a última parceria da dupla. A personagem foi criada em homenagem aos 20 anos de carreira de Malu, que se completavam naquele ano de 2003, e com quem Gilberto gostaria de ter voltado a trabalhar na sua novela posterior, Paraíso Tropical, exibida em 2007. Mas ao criar a sinopse desta novela, a primeira que criou, sem pensar nos atores, mas pensando mais na história em si mesmo, ele percebeu que não havia nenhum personagem à altura do perfil de Malu, deixando-a de fora dessa trama. Porém, a Malu retornaria ao ar naquele mesmo ano de 2007, na novela das seis Eterna Magia, de autoria da Elizabeth Jean, como a pianista Eva Sullivan. E no ano de 2010 em diante, fez os seus papéis de maior destaque em novelas das sete, onde viveu a Suzana, do remake de Tititi, em 2010, adaptado por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Também fez Sangue Bom, na pele da suburbana Rosemary, em 2003, dos mesmos autores, Maria Adelaide e Vincent. Em 2016, outro remake, como Rebeca Rocha, na novela Haja Coração. Mas dessa vez, era um remake de Sassari Kando, do autor Silvio de Abreu, adaptado por Daniel Ortiz. Em 2017, Malu fez uma participação especial na novela Tempo de Amar, de autoria do Alcides Nogueira, interpretando a mesma personagem que ela fez em Força de um Desejo, a Esther Delamare. Só que dessa vez, muitos anos depois. E em 2018, em sua última passagem pela televisão, a Malu pôde ser vista na temporada de Malhação, Vidas Brasileiras, no papel de Melissa. Onde participou de apenas cinco capítulos, sendo desligada meses depois da emissora. No teatro, a Malu atuou menos do que gostaria. Além de sua peça de estreia, Os Doze Trabalhos de Hércules, ela apresentou só mais duas, que foram Dores de Amores, que ela fez na mesma época em que trabalhava na novela Top Model, e Vestidos de Noiva, atuando junto de Tucandrada e Luciana Braga, em 1994, quando a peça de Nelson Rodrigues completava 50 anos. Já no cinema, Malu atuou mais. Entre mais de uma dezena de filmes, ela fez Feliz Ano Velho, Mauá, O Imperador e o Rei, O Invasor, Bellini e a Esfinge. Nesses dois últimos, também interpretou prostitutas. Sexo, Amor e Traição, Brasília 18%, Sexo com Amor e Boca de Ouro. A Malu é muito versátil, e depois de um tempo, ela quis sair um pouco de frente das câmeras e experimentar outras coisas, atuando também como diretora de séries e filmes. Ela já foi até assistente de direção de uma novela, vocês sabiam disso? Pois é, a Malu esteve por trás das câmeras do remake da novela O Reboot, de 2014. Mas, claro, que não bastava a Malu simplesmente fazer as novelas maravilhosas que a gente sempre adorou assistir. Ela tinha que deixar a sua marca. E como isso aconteceria, além da sua interpretação maravilhosa? Estampando as capas das trilhas mais memoráveis da teledramaturgia. A Malu, ela estampou cinco capas dos trabalhos dos quais participou, se eu não estiver enganado. Ela é responsável pela icônica foto que estampa o LP de O Outro Internacional. A trilha é bombadíssima, todo mundo ama. Eu acho que é um caso raro de novela, onde a trilha fez muito mais, um sucesso muito mais absurdo, é muito mais relevante do que a própria novela. E a Malu é capa. E, assim, não é só por causa da trilha, é porque as pessoas gostam de ver a Malu naquela capa. Tem meio que uma idolatria. Eu acho um barato. Mas antes, em 1986, ela também estampou a capa da minissérie Anos Dourados, numa foto bem romântica, ao lado do Felipe Camargo. Também brilhou na capa de Top Model Internacional, Anos Rebeldes, aquela belezura de trilha, Força de um Desejo, que é uma das capas e contracapas mais bonitas que eu já vi. E o CD duplo de celebridade, que trazia as trilhas Internacional e Nacional no mesmo encarte, na mesma caixinha ali. Eu falei que foram cinco capas, mas não, foram seis capas que a Malu estrelou, todas lindíssimas, icônicas, assim, daquelas capas que todo colecionador fica desesperado para ter e apaixonado. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as recusas da Malu. Porque a Malu, ela trabalhou bastante na década de 80, um pouquinho mais nos anos 90, e rariou a sua participação na televisão nos anos 2000 e 2010. Porém, ela foi muito disputada para diversos trabalhos aos quais disse não. Ou seja, para descansar ou em detrimento de algum outro trabalho que ela estava mais interessada em fazer, até mesmo no cinema, a Malu, ela é rainha de negar convites de trabalho. É uma pena para a gente, né? Mas cada um sabe o passe que tem, o valor que tem. Para dar aquela valorizada, é bom recusar alguns convites, né? Mas a gente sente a maior falta e eu tenho certeza que essa lista aqui, que não é pequena que eu vou falar para vocês, de personagens que a Malu recusou, vocês adorariam vê-la interpretando um desses papéis. Eu mesmo adoraria vê-la em vários. Bom, a Malu recusou nada mais, nada menos do que os seguintes personagens. Linda Inês, a protagonista de Fera Ferida, novela do Agnaldo Silva, que foi de vida em 1993, acabou indo parar nas mãos da Julia Gunn, depois de uma disputa para saber quem seria a protagonista, né? Ela passou pela mão de diversas atrizes, diversas atrizes foram cogitadas para interpretar a Linda Inês, mas a Malu foi o primeiro nome, era quem mais o Agnaldo Silva queria, mas ela recusou veementemente, depois outras foram convidadas, mas acabou mesmo nas mãos da Julia Gunn, que fez lindamente, acabou se tornando um dos melhores trabalhos da Julia. A atrapalhada Tatiana de 4x4, vivida pela Cristiana Oliveira, também foi acusada pela Malu Maver. E a vilã Isabela Ferreto de A Próxima Vítima, novela do Silvio de Abreu, de 1995, que acabou se tornando um dos grandes papéis da carreira da Cláudia Orrana, foi pensado primeiramente para a Malu. Gente, essa personagem eu queria muito ter assistido na interpretação da Malu. Eu amo, sou louco, apaixonadíssimo pela Cláudia Orrana e pela Isabela da Cláudia Orrana, mas eu acho que a Malu ia dar um outro toque, ia ser uma coisa bem diferente, então a minha curiosidade é absurda para ver, saber, como seria a interpretação da Malu que nunca fez uma grande vilã na TV, né, gente? O Carlos Lombardi foi um ator que quis muito trabalhar com a Malu Madre e tentou para caramba. Além da Tatiana de 4x4, ele convidou ela para diversos outros papéis, também para a protagonista de Vir a Lata, que foi a sua novela seguinte a 4x4, vivido em 96, que foi, né, acabou sendo vivida pela Andréia Beltrão, então a Helena também foi recusada pela Malu Madre. E teve um papel para a qual a Malu foi conjuntada que ela, não sei se ela recusou, a gente não sabe, é um certo, qual personagem foi essa, mas ela leu algumas personagens de O Rei do Gado, eu acredito que tenha sido uma das protagonistas, ou a Luana ou a Rafaela, vividas pela Patrícia Pilar e pela Glória Pires, que eram personagens à altura, do gabarito da Malu. Mas ela só leu a sinopse, mas não chegou a fechar nada, não chegou a recusar nenhum convite. Foi uma leitura sem compromisso. E em 1997, mais uma vez, o Aguinaldo desejou a Malu para fazer a protagonista de sua A Indomada, as duas personagens, a Lúcia Helena e sua mãe Eulália, que acabaram sendo vividas pela Adriana Esteves. A Malu também quase interpretou a Júlia Montana de Andando Nas Nuvens de 1999, uma trama deliciosa do Euclides Marinho, que acabou ficando na mão de Débora Bloch, a protagonista, Júlia, né? Outro papel incrível nas mãos da Débora, mas que seria uma graça de ver interpretada pela Malu. E por muito pouco vocês aí não estariam assistindo Malu na reprise de Mulheres Apaixonadas. Sim, ela foi cogitada para duas personagens, a Raquel, da Helena Ranaldi, e a Laura, da Carolina Casting. Mas, obviamente, ela também recusou esses convites. Só que aí o motivo é mais justo, né? A Malu, ela já estava reservada para a celebridade, que foi a novela que sucedeu Mulheres Apaixonadas. Então, foi muito justo a recusa da Malu. Como eu falei, em alguns momentos, ela recusou para descansar. Em outros, foi em detrimento de um trabalho que ela tinha mais vontade de fazer, que foi o caso das recusas de Mulheres Apaixonadas. Também foi rejeitada por Malu a belíssima personagem Marisa, da Ministério JK, escrita pela Maria Adelaide Amaral e o Alcides Nogueira. A personagem, maravilhosamente bem escrita e maravilhosamente interpretada pela Letícia Sabatela, não teria sido feita pela Letícia se a Malu tivesse, né? Se a Malu tivesse aceitado o papel. E, por fim, Pietra, uma participação super especial na novela Pé na Jaca, de 2006, mais uma vez do Carlos Lombardi, que acabou ficando a cargo de Brica Moraes. A Malu também recusou essa participação especial. Uma pena, né? Porque se a Malu não estava a fim de fazer um trabalho muito longo, seria uma ótima oportunidade para ela trabalhar com o Lombardi e voltar a telinha fazendo uma coisa diferente, uma comédia mais rasgada. A personagem era muito bacana, ela era assistente da modelo Fernanda Lima e a Brica Moraes fez maravilhosamente, óbvio. Mas a Malu não recusou seus papéis na TV, não. A Malu também disse um não redondo a várias propostas da revista Playboy que queriam a todo custo Malu na capa estampando a revista e também no recheio, óbvio, como veio ao mundo, nua e belíssima. Mas não era da Malu, ela nunca aceitou o convite para posar pelada e a última proposta chegou a um milhão de reais. Isso aconteceu no ano de 2001 quando a Malu estava no auge dos seus 35 anos, tinha acabado de interpretar no cinema uma prostituta, outra, né? no filme Beline e a Esfinge baseado no livro do seu marido Tony Bellotto. A Malu estava tão deslumbrante, tão deslumbrante, exalando sensualidade, sexualidade, porque óbvio, o papel pedia era uma prostituta, ela estava irresistível. Aí a revista não teve dúvida, chegou ali, ó, botando na mesa um milhão de reais para a Malu aceitar o convite, a proposta, mas não teve jeito. Malu sempre disse não para a revista Playboy. E na vida pessoal, gente? Falamos muito aqui da carreira de Malu, mas na vida pessoal a Malu teve alguns amores famosos. Ela namorou o ator Marcos Paulo, vocês sabiam? Eu não sabia disso até por tempo. Ela namorou ele na época de corpo a corpo, quando eles faziam irmãos nessa novela que foi do Gilberto Braga, ele interpretava o Claudio e ela interpretava a Bia. Vocês acabaram tendo ali um romancezinho na vida real. Em 1986, a Malu conheceu o tal Maturgo Ferreira durante as gravações da Minissérie Anos Dourados. Eles acabaram se envolvendo e o namoro durou até 1989, quando eles faziam para romântico na novela Top Model. Logo após o término desse trabalho, eles acabaram se separando. Aí a Malu conheceu o Tony Bellotto em 1990, porque se apaixonou perdidamente. o Tony era um dos integrantes, é ainda, né? Porque a banda eu acho que ainda existe, embora eu nunca mais tenha ouvido falar nos Titãs, mas eu acho que existe sim. Era um dos integrantes dos Titãs. E aí a Malu ficou apaixonadíssima, casou com o Tony Bellotto e estão juntos até hoje, quase 30 anos de união, né? 30 anos de união. Mas foi com o Tony que a Malu constituiu uma linda família. Ela tem com ele dois filhos, o João e o Antônio. E teve dificuldade de engravidar do primogênito João. Por isso, em 1995, quando ela ficou grávida, deu uma desacelerada na vida profissional, ficando um longo tempo longe, né? De trabalhos mais longos, principalmente de novelas. Porém, dois anos depois, ela aceitou fazer um seriado. Seriado esse que é A Justiceira, um grande trabalho da Malu, um trabalho belíssimo que eu amo muito, é um dos meus preferidos. A personagem é incrível e A Justiceira teria, a princípio, 32 episódios. Porém, a Malu engravidou sem planejar durante as gravações de A Justiceira do seu segundo filho, o Antônio. E a série teve, então, que ser reduzida por esse motivo de 32 a 12 episódios. A Malu é tia da também atriz Erika Mader, que não esconde de ninguém que a escolha de sua profissão foi, sim, influenciada pela tia famosa. A Erika fez a sua primeira e única novela na TV pelas mãos de Claro, nada mais, nada menos do que Gilberto Braga. Em 2007, Paraíso Tropical, ela interpretou a personagem Suzana. A Malu Mader, ela tem aquele jeitão, né, de quem deve ser acolhedora, gostosa de estar perto, amiga dos amigos, e ela tem muitas amigas, atrizes famosas que a gente também adora tanto quanto ela. três em especial é notório e público de que ela ama de paixão e é super melhor amiga. É a Isabela Garcia, né, todo mundo sabe, que ela conheceu durante as gravações de corpo a corpo, mas estreitou amizade mesmo durante Anos Dourados. Ali, elas ficaram super amigas pra vida toda. Com a Isabela, além de corpo a corpo e Anos Dourados, a Malu fez diversos outros trabalhos. Outra amiga da Malu que ela conheceu um ano depois da Isabela é a Bette Goffman, que ela trabalhou em Tititi em 1985 e também na segunda versão em 2010, mas também fez uma novela do Gilberto Braga que foi o dono do mundo em 1991 onde elas eram primas. Ou eram só amigas? Agora eu não lembro. Eu lembro que a Bette Goffman era irmã da Letícia Sabatella e a Malu Madre era prima do Ângelo Antônio. Exatamente, confundi. Elas não eram primas em O Dono do Mundo, não. Mas enfim, eram amigas na vida real e fizeram O Dono do Mundo além das duas versões de Tititi. E outra atriz que a gente ama de paixão que é super íntima da Malu é a Cláudia Abreu que ela conheceu durante as gravações de Fera Radical em 1988 e trabalhou com ela em Anos Rebeldes, Forças de um Desejo e Celebridade que foi o ápice assim, né? Na carreira das duas, principalmente da Cláudia Abreu. Então a Malu, além de ser uma pessoa boníssima, tem essas amizades com essas outras pessoas maravilhosas. Agora a Malu pregou um susto na gente no ano de 2005. Em agosto daquele ano, ela sofreu uma convulsão em Florianópolis e foi diagnosticada com um cisto benigno na cabeça. Mas foi operada com sucesso. Com 25 anos, a Malu já tinha passado por algo parecido. ela foi diagnosticada ao tentar engravidar do primeiro filho com tumor no fígado e outro na bexiga. Ela partiu então para Nova York para se tratar. Lá ela fez a operação devida, né? E aproveitou também para fazer um curso de cinema enquanto esperavam o seu primogênito. Por isso que a primeira gravidez da Malu não foi assim tão tranquila. Ela teve algumas preocupações, né? Tanto com a saúde dela quanto em ter o bebê de forma saudável. Por isso que ela deu essa passada boa de trabalhos mais longos durante a gestação e após, né? A gestação do João. E é por isso que a Malu é tão especial. Porque além de linda, carismática, talentosa, ela é guerreira, supera os problemas de saúde, não transforma isso em sensacionalismo e permanece firme e forte. Agora só falta voltar para a telinha para a gente matarem saudades dela nas novelas. Eu estou na torcida para que seu retorno aconteça na próxima novela do Gilberto Braga que está prometida para o horário das seis, Feira das Vaidades. E parece que vai chegar aí na grátis de programação de 2022, talvez no primeiro semestre. Eu estou assim super ansioso, super torcendo para que realmente a Malu volte com tudo em Feira das Vaidades. Acho que vai ser uma novela linda, independente da Malu estar ou não no elenco, mas se ela tiver, vai ser a cereja no bolo. Então, a gente fica aqui no aguardo pelo retorno triunfal da Malu às novelas da Globo. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta nos comentários se você também é fã da Malu, qual o seu personagem favorito dela. Me segue nas redes sociais e não esquece de me fazer uma pergunta sobre teledramaturgia ou por DM ou na caixa de perguntas que eu vou deixar aberta todos os dias para vocês mandarem as perguntas para a gente poder montar o vídeo de um ano do canal com perguntas e respostas de vocês que eu vou estar respondendo aqui. Esse vídeo, se tudo der certo, se vocês mandarem perguntas, vai sair no dia 24. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!